Steven, espera! Você não precisa ir. Vocês não podem mais me ajudar. Nós sempre seremos sua família. Tem espaço pra mais três? Se lembra deste lugar? Mas esse é o meu lar. E vocês são a minha família. Eu preciso que vocês saibam quem eu sou. É você. Eu ajudo as pessoas, não machucam elas. Eu não sou! Steven Universo Futuro. Últimos episódios. No Cartoon Network. E aí